Número 7, hospitaleiro, vai chegando o treinamento do Arninho. Número 4, separatista pro boxe, lá por fora, Joel Pitch. Pelo primeiro boxe, Lawrence da Arábia, lá por fora colocado uma dúzia, Rafista. Vai chegando, Chachamutema, coloca-se. Aproximação de mestre alemão, Gold Flag, estão afastados. Dadinho 5 e afastado também Rufabravo 8. Vai chegando o Dadinho. Falta apenas o Rufabravo, hein? Número 8, Namanta, coloca-se. Vamos lá, último páreo do programa, nono e último, vamos à partida. Dadinho ali pelo miolo do boxe. Impaciência de Chachamutema. Pelo primeiro boxe, Lawrence da Arábia. Atenção. Foi dada a partida e nada boa para o hospitaleiro. Lá por fora avança, Joel Pitch, vai avançando o mestre alemão. O mestre alemão tomou a ponta, vai levar no meio corpo, um corpo inteiro. Lawrence da Arábia aparece em segundo. Lá por fora, Joel Pitch em terceiro. Cabeça separatista em quarto. Dadinho em quinto. Clint Eastwood aparece em sexto. Lá por fora, Gold Flag em sétimo. Oitavo, empurradão Rufabravo. Em nono, colada a cerca interna, vai o Chachamutema, décimo, Rafista, décimo, primeiro. Vai o Matajá. Entram pela variante de bem embaixo. O mestre alemão mantém dois e três. Lawrence da Arábia em segundo. Joel Pitch em terceiro. Avança por dentro. Clint Eastwood tomou a terceira colocação. Em quarto, lá por fora, vai o Joel Pitch. Gold Flag passou para quinto. Separatista na orelha em sexto. Pisaram a seta dos quinhentos. E o mestre alemão sozinho na frente. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. A quatrocentos do vencedor, o mestre alemão ponteia mantém dois, três e quatro corpos de vantagem. Clint Eastwood tomou a segunda colocação e tenta descontar sobre o ponteiro. A trezentos do espelho na ponta, o mestre alemão. No rigor do Valdomiro, ele mantém dois e três corpos de vantagem. Avança Clint Eastwood em frente às tribunas sociais. Na ponta, o mestre alemão mantém três, quatro e cinco. Clint Eastwood firmou-se em segunda. A luta é pela terceira. Firme e fácil na ponta, o mestre alemão cruza a faixa final. Três, meia, quatro e cinco. Foi o que vingou no último páreo do programa. Anunciamos a vitória do número três, mestre alemão. Rapaz, o mestre alemão hoje estava tudo, hein? Pegou aí o centro de treinamento na veia, largou, tomou a ponta e massacrou o páreo. Não deu nem torcida o Clint Eastwood, como o Bruno bem falou. Muito obrigado. Obrigado.